É fim de semana, noite de ramboiada Tem sono na discoteca pra animar a mulherada No café da avenida sai uma rodada Bota a cerveja na mesa que a malta fica animada Contra mais uma história, elas mexem o bumbum Depois sai uma risada, dizem que sou cómico Mais um choro, mais um copo, Ibeira, mais um prião Hoje é festa a noite inteira, a forró em Portugal Eu sou cómico Eu sou cómico É fim de semana, ela está toda animada Diz que tem piada quando lhe levanto a saia Sai mais caipirinha que hoje é cómico É feliz dessa bundinha que quase estou todo nu Contra mais uma história, elas mexem o bumbum Depois sai uma risada, dizem que sou cómico Mais um choro, mais um copo e vira mais imperial Hoje é festa a noite inteira, a forró em Portugal Eu sou cómico 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 Eu sou cómico